Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um recurso bem legal, que é o Perguntas e Respostas, tá? Esse recurso do Apresentações Google, ele permite que, enquanto você estiver fazendo a sua apresentação, o seu público possa enviar perguntas para que você possa responder durante a sua apresentação ou até mesmo no final, tá? Então você vai criar a sua apresentação, eu criei aqui somente dois slides, que é só para mostrar o recurso, eu venho aqui no botão Apresentar, nessa seta que a gente tem aqui do lado direito, tá? E aí eu tenho Visualização do Apresentador, Apresentar com as Perguntas e Respostas do Público e Ver as Anotações do Apresentador. Clicando nessa opção, ele vai abrir aqui na guia Anotações do Apresentador, caso você tenha alguma anotação dos seus slides, elas serão mostradas aqui. E aqui a gente tem Ferramentas do Público, tá? Então eu posso continuar uma sessão recente ou iniciar uma nova sessão. Eu vou iniciar uma nova sessão. Então eu clico nesse botão, Aceitando Perguntas, está ativado. Então, por exemplo, você pode... Sua apresentação vai durar 40 minutos, você pode deixar os primeiros 20 minutos para as pessoas irem enviando perguntas. E aí depois no final você responde ou terminou de fazer a apresentação, você desativa aqui para que as pessoas não enviem mais nenhuma pergunta, para que você só responda as perguntas que já foram enviadas, tá? Vejam que ele gera um endereço aqui para a sua apresentação, que é para onde essas pessoas vão enviar as perguntas. Quando eu volto lá para a minha apresentação, vejam que ela vai ser mostrada dessa forma, tá? Faço uma pergunta e esse é o endereço. Então a pessoa do computador ou do smartphone, ela vai acessar esse endereço para te enviar as perguntas, tá? Eu vou acessar aqui do meu smartphone para que vocês vejam como as perguntas são recebidas na sua apresentação, tá? O endereço tem que ser digitado exatamente como é mostrado ali, porque senão a pergunta não vai ser enviada, tá? Então eu já acessei aqui o site e vou enviar uma pergunta, tá? Vocês vão ver que ela vai aparecer aqui no visualizador. Vou mandar um olá só para vocês verem como a pergunta chega, tá bom? Mas aí você tem até, você pode enviar uma pergunta de até 300 caracteres, então é bem tranquilo para você criar aí a sua pergunta. Enviei, a pergunta já aparece ali, então aqui em cima eu consigo ver o nome da pessoa que enviou. Quando você vai escrever a sua pergunta, você tem a opção de perguntar anonimamente, tá? Eu vou entrar nesse endereço, aqui pelo computador mesmo, para vocês verem que vai ficar melhor, tá? Então aqui, ó, faço uma pergunta. Olá, boa apresentação, tá? Boa apresentação. Perguntando como tutoriais, ou eu posso perguntar de forma anônima. Ele não vai mostrar a foto nem o seu nome, tá? Aqui ele não está mostrando nenhuma foto, porque essa conta minha não tem nenhuma foto do perfil. Então você tem 300 caracteres aí para fazer a sua pergunta. Clicou no enviar, essa pergunta ela chega aqui. As outras pessoas que acessarem, essas perguntas elas aparecem para todo mundo, tá? Não só para a pessoa que está fazendo a apresentação. Qualquer pessoa que entrar nesse endereço para enviar uma pergunta, ela consegue ver todas as outras perguntas que foram enviadas, tá? Essa é a tela que você enxerga quando você vai enviar uma pergunta. Então todas as perguntas ficam aqui. Se eu gostei bastante da sua pergunta, eu vou dar, vou curtir a sua pergunta. Quanto mais curtidas essa pergunta recebe, mais ela sobe na posição. Então prioritariamente, a pessoa vai acabar respondendo aquelas perguntas que tiveram mais curtidas. Se nenhuma tiver curtida nenhuma, ele vai responder pela ordem de chegada, tá? E aí, por exemplo, eu vou responder essa primeira pergunta aqui, tá? Eu clico aqui no apresentar e essa pergunta ela passa a ser mostrada aqui no meu slide para que todas as pessoas vejam essa pergunta enquanto eu estou respondendo, tá? Terminei de responder essa pergunta, eu oculto ela e mostro a próxima, tá? E assim eu vou apresentando as perguntas que as pessoas me enviaram e vou respondendo. Se eu desativar, vejam que o endereço ali em cima, ele para de ser mostrado. Então as pessoas entendem que elas não podem mais enviar perguntas porque o endereço não está mais disponível, mas eu consigo ir respondendo todas as perguntas que foram enviadas, tá? Então esse é um recurso bem simples, mas bem interessante para você criar, para você dar essa possibilidade de interação das pessoas enquanto você está fazendo essa apresentação. Então a gente não precisa mais esperar o final da apresentação para poder recolher as perguntas ou ter uma pessoa que vai passando os papeizinhos, né? Eu já vi bastante em palestras que eu fui assistir que tinha uma pessoa que ia com um pedaço de papel entregando para as outras pessoas para que elas pudessem escrever as perguntas. Às vezes não se entendia a letra da pessoa, enfim. Então é que é uma forma bem prática de você receber e de responder as perguntas do seu público. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões e críticas deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. e se inscreve no canal e ativa o sininho para que você seja avisado toda vez que eu postar um novo vídeo no canal. Obrigada!